Rapaz, eu nunca pensei que na minha idade eu já ia possuir tanta coisa, viu? É ansiedade, não me sujo, dou na coluna, falta de ar. A minha vida tá igual forró. É dois passinhos pra frente, é dois passinhos pra trás. Eu tô rindo assim, mas eu não tô bons não, viu? Então nem mexa comigo. Quando você escolheu empreender, você praticamente escolheu uma vida e uma rotina que na maioria das vezes vai ser um pouco solitária. E você vai ter pouca gente pra você dividir seus momentos de angústia, de dificuldades, ou até necessidade de aprimorar, mudar um pouco a tua técnica, ter novas estratégias. Gente pra trocar ideia, você escolheu esse caminho. Grande parte, às vezes, dos seus amigos estão em outra. E você não pode dividir esses assuntos com eles. A minha dica é pra você eleger uma referência alcançável. Alguém mais perto de você, mais próximo de você, que esteja um pouquinho acima de você. Se você puder criar uma agenda com essa pessoa, uma... E aí